Não porque você quer estar apenas atualizado, mas porque você quer a moda para mostrar para a outra e não a satisfação própria. Nós não estamos buscando a profissão da nossa aptidão, nós estamos buscando a profissão que dá dinheiro. É por isso que tantos profissionais, principalmente as piores crianças da nossa igreja, estão lá fora te servindo. Como é que você se sente quando você cai na mão de um médico que não está ali por aptidão, mas porque o pai e a mãe induziu a ele a ser médico, porque ele pode ter no carro que ele sempre desejou ter. Eu quero fazer aquilo que Deus me deu a aptidão. Se é pregando, eu quero pregar, isso não é para o cara de dar tudo certo. Eu quero vestir a camisa que eu quero vestir, a calça que eu quero vestir. Eu quero ser honesto comigo mesmo, e mesmo em diante dos meus problemas, eu também quero ser honesto. Para poder falar, eu passo para o problema, me ajude, me ajude. Quando eu vi o meu sonho indo para o rato, eu perguntei para Deus porquê. E Deus falou assim para mim, não é o porquê, é para quê. Espera, espera, confia e espera. Eu estou contido. É difícil entender. Então eu parei de querer jogar esse jogo da compreensão. E eu passei a entrar na atmosfera da confiança. Senhor, eu não entendo nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada, mas eu confio em ti. Só em ti confiarei, nem nada deverei. Só em ti confiarei. Canta para mim, por favor. Só em ti confiarei, nada deverei. Maranata, mas como? Canta para mim. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei. Não conhece? Não conhece? Não conhece? Canta para mim. Pois eu sei que vivo em estar e um dia voltará. Não conhece? Enfrente eu irei, pois eu sei que vivo em estar e um dia voltará. Aleluia do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Para sempre reinarás. O dia que eu decidia que Deus verdadeiramente venha a reinar na minha vida, é o dia que maturidade chega. É o dia que maturidade chega. Às vezes nessa agulhinha, o que é que nós fazemos? Nós começamos a fazer um monte de coisa que nós não queremos fazer. A gente se pega reclamando e que o nosso desejo não era reclamar. Nós nos pegamos mentindo e que o nosso desejo não era mentir. Nós nos pegamos em situações adversas. Por quê? Porque a angústia bate o coração. E quando a angústia bate o coração, você quer se mover com a sua própria mão. Você quer confiar na força do seu braço. E nesse instante você deixa de confiar em Deus. Mas eu posso te dizer algo. É completamente normal da nossa humanidade. A palavra do Senhor nos fala em Romano 7, versículo 18 ao 20. Simplesmente me ouça, não precisa abrir aí não. Romano 7, versículo 18 ao 20. Nova versão internacional diz assim. Sei que nada de bom há bem em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Muitas pessoas que fazem algumas coisas más, não é porque eles são más ou mal de caráter. É porque está sofrendo tanto. E de repente começa a encontrar os seus escapes. E às vezes escapes errados. Talvez você se encontre aí onde. Talvez o escape que você está buscando agora mesmo, é ficar no teu quarto com a luz apagada, com o cobertor para cima da sua cabeça. Tanto espaço para ter pressão. Por causa de alguma decepção. Apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, sofria com isso também. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então talvez você fez algo de ruim. E as pessoas estão te mal interpretando. Pensando que você é ruim, mas na verdade o seu desejo é bom. Você apenas está batalhando com algo crônico, que está difícil de sair. Mas está tudo certo. Porque apóstolo Paulo hoje está falando para você assim, ó. Eu também. Eu também já fiz muita coisa, que depois de ao analisar, eu me, poxa vida, por que que eu fiz aquilo? É o que a palavra está falando. Sei que nada de bom habita em mim. Isso não é minha carne. Porque tem o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Não tenho força para realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal é o que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Esse eu continuo fazendo. E aí nós entramos em Salmo 20. Salmo 20, verso 1 diz assim. Senhor, tu que me ouves no dia da angústia. Talvez sua mãe não vai te ouvir no dia da angústia. Porque ela não pode entender o que você está passando. Talvez o pastor Adriel não vai entender o que você está passando. Talvez pastores da casa, seja qual for o pastor. Mas o Senhor vai entender e vai ouvir você no dia da sua angústia. O nome do Deus de Jacó te protegerá. Deus nos protege de tantas coisas que nós nem vimos Ele nos proteger. Sabe aquela oração que eu fazia antes? Senhor, me dá aquela namoradinha. Ah, Senhor, me dá a namoradinha. Eu dou glória a Deus que Ele não ouviu a oração. Hoje a namoradinha está toda arrebentada. Não, me dá. Não seria um bom caminho para mim? Talvez você está aí, Senhor, aquele homenzinho. Rapaz, para com isso, confia. Para de querer tentar entender. Está angustiado, confia. Guarda a tua língua no dia da angústia. Guarda teu coração no dia da angústia. Guarda a tua língua no dia da angústia. Às vezes você se sente tentado a pecar. Eu também. Eu também. Às vezes você olha com ele nos olhos. Eu também. Às vezes você olha o homem nos olhos. Eu não. Eu não. Está ainda bem. Às vezes você tem vontade de dar um muro na cara de alguém. Eu também. Às vezes você tem vontade de chutar o pau da barraca. Eu também. Eu também. Você também. Eu também. Eu também. Direto. Não existe aqui uma capa de super-herói. Ninguém permite que super-herói para ele para a capa no ventilador. Você não. Então, se eu passo essa imagem para os irmãos agora mesmo aqui. Eu deixe de viver a igreja autêntica que o irmão Vitinho. Cadê ele? Cadê o abençoado Vitinho? Deve estar perdido por aí. Ele falou aqui na oração dele. Está tudo certo para a gente reconhecer as nossas fraquezas. Está tudo certo para a gente fazer. Eu também sofro como você sofre. Eu tenho vontade de acordar e não ir para a igreja pregar. Eu tenho. Você não tem vontade, às vezes, de ir no trabalho? Não. Eu também. Você tem vontade, às vezes, de divorciar? Eu também. Mas não é nada sobre aquilo que eu sinto. É aquilo que eu sou. É aquilo que o Senhor é na minha vida. Eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu já tive e posso não ter. Eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu não me movo pelos meus sentimentos. Eu não caminho por vista. Eu caminho por fé. Você só pode caminhar por fé. Quando você deixa de querer entender muitas coisas. Para confiar no coração de Deus. Sabe de uma coisa, amado? Seja conforme a dor do seu passado. Sabe que tem muitos jovens que foram abusados pelos próprios pais. E o abuso que eu estou falando aqui não é simplesmente sexualmente. Porque alguns realmente foram também. Mas o abuso da palavra negativa. Você é um dono. Você é um idiota. Você é uma idiota. Você é uma tola. Você não vai ser ninguém na vida. Olha a cor da sua pele. Olha o seu peso. Você não tem grau de igualidade ainda. Você é burro. Quantos foram abusados assim pelo pai? E aquilo doeu. E todas as vezes que você aplica para um trabalho. E está na frente da pessoa que quer te empregar. Você começa a imediatamente pensar nas palavras do pai. Ou da mãe, ou do tio, ou da professora. Seja qual for a dor que você passou no seu passado. Seja qual for a dor. Você foi abandonado por alguém. Foi abandonado por alguém. Não importa qual for a dor que você decide hoje. Caminhar para frente com ela ou soltar ela hoje. Porque a dor faz com que você melhore ou piore. A dor é uma jornada que te introduz para você mesmo. A dor é uma estrada que traz para as nossas vidas uma oportunidade de nos tornarmos melhor. Ela te faz pior ou melhor. Você decide a estrada que você quer correr. Mas eu quero, nessa noite, dizer para você que eu também. Seja qual for a sua dor. Decida hoje pegar a tua malha e entrar em movimento. Deus tem algo incrível para a sua vida. E eu não venho aqui nessa noite com uma mensagem genérica. Ah, todo mundo fala isso, pastor. Não, não, não. Eu estou aqui para dizer uma ordem profética. Eu estou falando para alguém que profeticamente. Que Deus tem algo incrível para a sua vida. Deus não terminou contigo muito, pelo contrário. Ele está começando. Esse amém está muito fraco. Ele está começando contigo. Está crendo por alguma coisa na escola. O Senhor vai ouvir o seu clamor no dia da noite. Ele vai abençoar o seu coração. Está com dificuldade em alguma coisa? Não sei quem confiar. Para quem? Para quem eu vou contar os meus segredos? Siga o provérbio de 18.10. Diz assim o provérbio de 18.10. Tome forte ao nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Eu corro para o Senhor. Eu corro para o Senhor. Não importa quem são os seus inimigos. Não importa o quão equipados eles estejam. Não importa quem vem para poder enganar e tentar destruir o sonho que Deus apostou na tua vida. O que importa é que a sua confiança não está vinculada. Não está fundamentada em nenhum tipo de teologia de todo. Em nenhum tipo de dogma humano. A sua confiança está completamente fundamentada naquilo que Deus disse a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você. É o que Deus pensa a seu respeito. É o que Deus pensa a seu respeito. Na palavra do Senhor, nós vemos o exemplo de um homem que conhece a termina. Chamado José. José tinha vários motivos para desistir. Várias donas ele passou. Ele foi vendido para os irmãos. Você sabe quem vai te vender? Seus irmãos. Sabe quem vai te matar na história de Caimabel? Seu irmão. Sabe por que você vai ser esquecido na história de Davi? Pelo pai. E por diante vai mais histórias de pessoas que foram abandonadas pelos seus próprios irmãos. Jesus foi crucificado. Porque os seus não receberam. Às vezes a decepção e a dor estão tão grandes. Porque alguém está perto e você talvez te decepcionou. Ou talvez você decepcionou alguém também. José tinha todos os motivos para parar. Porque essa uma coisa chega. Estou buscando a Deus. Receendo esses sonhos. E eu paro no calabonço. E quando eu penso que a coisa está melhorando com um potifar. A mulher dele vai e defende. Por algo que eu não fiz. E a coisa piora de novo. E eu paro numa prisão. E quando eu falo para aquele copeiro. Para se lembrar de mim o dia que estiver na presença de faraó. Leva dois anos. Leva dois anos. Mas glória a Deus que levou dois anos. Porque o faraó não tinha sonhado ainda. Primeira oportunidade ele lembrou. Mas ele tinha todos os motivos. Por causa da dor do passado. Parar o presente e neutralizar o futuro. Só que quando Jacó chega para abençoar os seus dois filhos. Efraim e Manassés. Benção dupla ele entrega. Na representativa dos dois filhos para José. Manassés. Significa. Eu decidi esquecer. Eu decidi esquecer. A partir do momento que o Senhor faz de um prisioneiro. Em um segundo. O primeiro ministro do Egito. Ele decide soltar a dor do passado. Ele decide esquecer tudo aquilo que fizeram contra ele. E ele coloca o nome do filho. O Manassés. Eu decidi esquecer. Deus é o único capaz. De mudar a sua história em um segundo. Ele não precisa de uma semana. Ele precisa de hoje. Se você crer hoje. Quando eu fizer a chamada aqui para frente. Você crer hoje. Ele pode mudar hoje a sua história. No nível que você está vivendo. Ele pode mudar a sua história. Em um estralar de dedo. Ele pega um prisioneiro. E faz o primeiro ministro do Egito. Primeiro ministro do Egito. Mas José teve uma atitude. Ele no coração dele. Disse assim. Eu não vou permitir que nada me pare. Nem eu mesmo. Nem as minhas angústias. Porque só em ti confiarei. Eu decido esquecer. E ele colocou o nome do filho dele. Para que ele sempre quando olhasse para o filho dele. Se lembrasse. De que ele nunca mais iria se lembrar do passado dele. Dizia uma coisa. Eu quero mudar o meu sobrenome. Eu quero chamar. Agora não Léo Fuzaro. Mas eu quero chamar Léo Manassés. Eu quero decidir esquecer. Para que eu possa continuar crendo. Para que eu possa continuar avançando. Eu quero decidir esquecer algumas coisas. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Para você esquecer algumas coisas. E eu sei que eu estou falando com alguém aqui hoje. Seja qual for o seu nome. Adote hoje como sobrenome Manassés. Qual é o seu nome filho? Débora Manassés. Qual é o seu nome filha? Patrícia Manassés. Está ficando doida. Eu decido esquecer. Eu decido perdoar. Eu decido soltar. Eu decido liberar. Essa não é uma mensagem apenas para você adulto. É uma mensagem para você adolescente. Porque tudo começa na raiz do nosso coração. Quando estamos desenvolvendo o nosso caráter. Se você quiser aprender a perdoar hoje. Aprenda a perdoar hoje. Para que a sua alma se troque cada vez mais própria. E vida. Eu também. Você passa por momentos difíceis? Eu também. Mas faça como eu. Substitua o seu sobrenome para Manassés. Seja qual for a dor que você tenha experimentado. Seja qual for a dor que você tenha experimentado. Manassés. Manassés da sua vida. Eu declaro agora em nome de Jesus. Manassés. Relata as suas mãos para o outro. Eu declaro Manassés da sua vida. Seja o que for que você tenha que esquecer. Manassés. Manassés. Eu decido esquecer. Eu decido avançar. Eu quero o conteúdo. Eu quero o que Deus quer para a minha vida. Não me importam mais os meus próprios desejos. Mas desejo de Deus para a minha vida. Manassés para você. Você foi abandonado? Manassés. Foi abandonada? Manassés. Deus sempre tem o melhor. Existia um pai muito rico. Muito rico. E o filho não coaba o pai. Mas um dia um filho completando 18 anos foi até o escritório do pai que era muito rico. E disse. Pai eu estou completando 18 anos. E a única coisa que eu quero é um carro importado. Conversível vermelho. E o pai disse sim meu filho. Pois não. E quando chegou aos 18 anos de idade. O pai chama ele ao escritório. E ele foi todo empolgado e animado. Esperando aquilo que ele tinha pedido. E o pai estende uma bíblia. Para ele. Ele sempre observar a bíblia. A joga no chão. E sai dali ofendido. E nunca mais fala com o pai. Como é que pode o meu pai não atender um pedido meu? Como? Como? Ele casa e o pai não foi no casamento. Primeiro filho nasce. Ele não teve a oportunidade. De introduzir o filho ao pai. E o pai não teve a graça e a honra. De passar a mão naquela criança. Ele dedica a criança na igreja. E o pai não estava. Ele não convida o pai para nada. Nasce o segundo filho. E o pai não está. De repente ele recebe o telefonema. De repente eu disse. Pai novo. E a secretária do pai fala. Seu pai acaba de falecer. De um infarto fulminante. E ele solta aquele telefone. Quando ele senta no sofá da casa dele. E ele começa a pensar. E eu digo. Por que eu não perdoei? Ou por que eu fui me ofender? Com uma coisa tão destruída. Eu tirei do meu pai a oportunidade. De viver comigo. De viver com os meus filhos. Sabe de uma coisa querido. Não é só meu pensamento. Eu vou viver minha vida. Para com isso. Porque de alguma forma. Todos nós estamos conectados. Qualquer tipo de situação. Que acontece contigo. Afeta alguém que te ama. Seja responsável. Para as suas decisões. E ele vai até o escritório do pai. E na reunião do diretório. Eles falam assim para ele. Isso aqui tudo é seu. E ele sentado na cadeira do pai. Balançando. Ele fixa os olhos naquela estante. E aí ele olha a bíblia. Que o pai tinha dado a ele. Ele é anos atrás. E ele pede licença. Para todo mundo sair. E aí ele pega. Estende as mãos. E pega aquela bíblia. E de repente ele observa. Que tinha um alto relevo. No meio daquela bíblia. E ele abre. E cai uma chave no chão. E ele fala. Não é possível. Não é possível. E ele olha a chave de um carro. Ele corre para a casa do pai. Abre a garagem. O pai amava carros. E lá no fundo. Tinha um carro. Numa capa em cima. E ele vai se aproximando. Pensando. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não pode ser. Ele pega a mão. Naquela capa. E ele joga a carro para o lado. E o carro conversível. Doando o que ele tinha pedido. Vermelho. Bem ali na frente. Qual é o ponto dessa história. Pastor Léo. Eu te falo. Qual é o ponto dessa história. Que às vezes o teu presente. Não vem. Não imprude o que você espera. Observe. Como Deus está te dando sabedoria. Para o imprude o que você espera. Observe. Como Deus está expondo a algumas situações. De benefício para a sua vida. Mas não é o imprude o que você espera. Talvez o pastor Léo. Hoje aqui para você. Não é o imprude o que você espera. Mas sou eu que Deus te viu. Para abençoar o seu coração com essa mensagem. Terminei. E escote em pé. Amém. 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 Obrigado.